Este programa é livre para todos os públicos. É realmente isso que nós ouvimos? Todos nós fomos surpreendidos e também nos perguntávamos o que isso significava para o futuro da igreja. Todo mundo saía das suas salas, mas vocês ouviram. É a renúncia de um Papa, não é algo que acontece a cada ano. Gosto de jardins. Reservo a ele parte do meu tempo, desde que me tornei Papa Emérito. Papa Emérito. Bispos se tornam eméritos a partir dos 75 anos de idade. Ser Papa, com esse título, pode-se dizer, é um acontecimento inédito na história da igreja. Assim como minha renúncia, dia 11 de fevereiro, dia de Nossa Senhora de Lourdes, em 2013. No consistório, todos aguardavam o anúncio da canonização de três mártires. Ali, fiz a leitura oficial de minha decisão. Qua propter bene concius pontes, hohes actus, plena libertate declaro. Me Ministerio Episcopio Rome, succesori Sanktipeti, vi permanos cardinalium, dia 11, 20 Aprilis bis Milisimo Quinto Commissum, Renunciare ita da dia, 28 de fevereiro, bis Milisimo, 13 de fevereiro, hora 20 de fevereiro, sedes Rome, sedes Sanktipeti, vacet, et conclave ad licendam novum sum pontivitem. Surpresa total, porque nós, bispos cardeais, que estamos mais distantes da cúria romana, das atividades mais diretas, ligadas ao Santo Padre, nós ficamos totalmente surpreendidos. Pegou não só católicos de surpresa, mas o mundo de surpresa. Desde Clemente e Sétimo nós não tínhamos uma renúncia. E o que acontece então? Meu recolhimento se comprometia ainda mais com a oração pelo crescimento da igreja. É confortador pensar que a gente tem ainda o nosso bispo emérito de Romo, o nosso papo emérito Bento XVI, rezando pela igreja, rezando pelo nosso papa hoje, Francisco, e que continua ainda o seu trabalho intelectual. Bento XVI nos ensinou novamente o significado da oração, da reflexão, da pertença à igreja. Já houve seis casos de renúncia ao longo da sucessão petrina, mas nenhuma por saúde debilitada. Poucos sabem, eu perdi a visão do olho esquerdo em 1994. Também tenho problemas auditivos. A falta de recurso sensorial pode até se superar, mas naquela data eu já tinha 85 anos, mais de 60 deles dedicados à vida sacerdotal. Uma decisão como a de abdicar deve ser ponderada e refletida por longo tempo. Em questos últimos meses, eu senti que as minhas forças eram diminuídas, e eu chiesto a Deus com insistência na preguiça, de iluminar-me com a sua luce, para far-me prender a decisão mais justa, não pelo meu bem, mas pelo bem da Igreja. Já havia, creio eu, mais de 600 anos desde a última renúncia de um Papa. De modo que esse impacto foi muito grande, embora o Papa Bento XVI já tivesse acenado algumas vezes sobre a possibilidade da sua renúncia. Inclusive a visita que ele fez ao túmulo do Papa Celestino V, e nós sabemos que justamente esse Papa havia renunciado ao pontificado. voltou à sua vida de mosteiro, ele era um religioso. Para mim, todavia, a decisão parecia tão evidente que não foi um doloroso conflito interior. Eu tinha a consciência da responsabilidade dessa escolha e de sua gravidade, algo que exige exame contínuo e escrupuloso diante de Deus e de si mesmo. Isso sim, mas não no sentido de que isso, digamos, me dilacerou. Foram oito anos de pontificado, mas ele marcou essa década, marcou uma geração de religiosos, de sacerdotes, de seminaristas e de legos que viram na figura dele o sucessor de Pedro, sim, como vem no Papa Francisco, mas viram nele também um mestre espiritual. É inegável que você crie identificações com as pessoas na igreja, pessoas distintas se tornam referências de fé para você. Bento XVI se tornou essa uma grande referência universal. Durante o período do pontificado e do Bento XVI, os peregrinos iam a Roma para escutar o Papa Bento XVI, as suas belas homilias, quase que comparáveis aos padres da igreja primitiva, entende? E os seus escritos estão sendo todos hoje traduzidos, a conexão completa dos seus escritos. Assim como a Branca Fumaça, que anunciou o meu pontificado enquanto Papa, eu não poderia dar início a questões de longa duração. Eu acho que o pontificado dele foi um pontificado muito importante, sobretudo por esse aspecto de ter sido um mestre da fé. Ele mesmo dizia que ele é um teólogo e gostava de escrever, gosta de escrever, gosta de ler, de estudar teologia, de se ocupar da teologia. A palavra amor hoje é tão ocupada, tão consumada e abusada, que quase se teme de deixar ela afiorar nas suas labbra. E é uma palavra primordia, uma palavra, expressão da realidade primordial, nós não podemos simplesmente abandoná-la, mas temos que reprená-la, purificá-la e portá-la ao seu splendor originário, para que possa iluminar a nossa vida e portá-la pela reta via. A sua obra nasce do seu ministério, nasce do seu trabalho como professor, sim, mas do seu trabalho como bispo, arcebispo, e sobretudo no seu trabalho junto à Congregação da Doutrina da Fé. Entendido esse contexto, você percebe que a obra dele, embora não tenha um grande esquema geral, como se ela estivesse pré-concebida a partir de um projeto, ela é uma obra orgânica. Ela é uma teologia profundamente eclesial. Ela é uma teologia que dialoga com a filosofia, sim, mas ela é uma teologia que ela quer discutir sobretudo, ela quer amadurecer, antes de tudo, a fé da igreja que nos foi legada. Então ele dialoga o tempo todo com os padres da igreja e ele dialoga o tempo todo com a Sagrada Escritura. E com os homens. O diálogo cristão é mais que um ato de reciprocidade e de amor. é essencial para uma fé verdadeira. Eu sinto realmente um santo dever de fazer tudo o possível para chegar à comunhão plena. Eu sou muito grato pela vossa preguiça e pela vossa deseja. Precisamos subir as montanhas e não descer da cruz. A reflexão não redime os sacrifícios. Muito de minha obra tem como base o diálogo com homens da igreja, teólogos, correntes laicas, próprias do mundo moderno e pós-moderno. Ele não é apenas um pregador para membros da igreja. Ele não fala só para quem já está no banco das nossas igrejas. Ele vai anunciar a palavra de Cristo nos termos que o mundo precisa ouvir. Eu estava consciente que meu dever era de outro tipo. Eu deveria, antes de tudo, buscar mostrar o que significa a fé no mundo de hoje. Colocar novamente em destaque a centralidade da fé em Deus e dar aos homens a coragem de crer, a coragem de viver de modo concreto a fé neste mundo. Fé e razão são os valores nos quais reconheci a minha missão. E por isso, o tempo de duração do meu pontificado não era importante. Ele se caracterizou como um Papa muito sábio, muito culto, com uma percepção teológica da igreja e das questões relativas à igreja e à vida cristã. Muito bonita, muito profunda. Foi um homem que realmente ajudou a igreja muito a aprofundar a fé e isso dentro da cultura atual do mundo. Quer dizer, confrontando-se com a inteligência mundial, com o mundo acadêmico mundial, muito secularizado hoje, onde a religião não tinha muito, digamos, muito destaque. E ele conseguiu, de fato, trazer a religião, a fé cristã, de novo, para dentro da discussão mesmo do grande mundo acadêmico. Ah, o mundo acadêmico. O início da caminhada de fé para muitos jovens. Bento XVI, ele mostra-se muito fiel ao magistério da igreja, à Sagrada Tradução, às Sagradas Escrituras. Então, de uma certa maneira, isso me cativou ao ver que aquilo que ele falava, aquilo que ele pedia, era aquilo que ele fazia. Nunca se sabe o quanto um gesto de um Papa pode tocar o coração de cada um a ponto de desejarem estar entre o povo e a cruz. Quando eu tinha por volta dos 12, 13 anos, uma cena me marcou profundamente, que foi uma celebração da Sexta-feira da Paixão do Senhor, em que ele estava presidindo, e, no momento em que ele despoja-se da casula, da mitra e dos múleos, e vai em direção à cruz do Senhor para venerá-la. Veja, essas pequenas coisas mostram que ele, muito além de qualquer caricatura que possa ter sido formada aqui, demonstra aquele amor de Cristo nos detalhes. Os detalhes. Até meu lema, Cooperador da Verdade, imagem do brasão do Papa, é inspiração para muitos jovens no serviço à Igreja. O pensamento de BEM-16 hoje é ver uma reatualização do pensamento da Igreja, da forma como ele sabe, repassar da forma como ele sabe fazer. É importante porque ele nos mostra que os valores precisam ser reafirmados na sociedade de hoje, e mostra que eles não são coisas antigas, mas são cada vez mais atuais. Renúncia é sinônimo de sacrifício, de abandono, algo muitas vezes encarado como negativo, mas do ponto de vista espiritual, ela pode suscitar novo sentido a uma caminhada. É isso me finalmente na fazenda esperança. a gente tem que descentralizar e entregar para a nova juventude. não pode ficar tudo numa pessoa, mesmo que se Deus te escolheu como fundador, nossa casa são quatro, mas não é para sempre. fascinou-me este modo de viver e deu um novo impulso à minha vida como franciscano. isso para dar um impulso e depois deixar outros levar e ficar juntos, nós morremos. com a vinda dele ocorreu um tsunami de pedidos de diocese de todo mundo. Então, agora que se completa dez anos da vinda do Papa Bento XVI na fazenda, simplesmente triplicou. Isso se deve à visibilidade da presença que o Papa deu a nós. Deus não força, não oprime a liberdade individual, pede sua abertura daquele sacrário da nossa consciência, a tarefa do Papa é renovar nos corações essa luz que não ofusca, pois quer iluminar o íntimo das almas que busca o verdadeiro bem e a paz que o mundo não pode dar. 11 de maio de 2007. Fazia um frio atípico para o outono quando cheguei a São Paulo. Nenhuma novidade para os europeus, especialmente eu, um alemão. Mas a acolhida do povo brasileiro logo mudou o clima. O calor humano tomou conta da noite no estádio do Pacaembu. E aí os jovens foram realmente assim muito felizes. Eles acolheram o Papa, abraçaram-vos, subiram ao palco. Eles se sentiam imediatamente muito acolhidos e muito felizes. No mosteiro São Bento, 10 mil pessoas me aguardavam. Tinha muita gente que via, que do lado de fora cantava, gritava, queria ver o Papa, não sei o quê. E ele começou a ir à janela mais vezes. Foi muito bonito, porque ele sentia que o povo queria muito a ele. Ainda em São Paulo, no dia seguinte, as nuvens receberam o anúncio da canonização do primeiro santo brasileiro, Frei Antônio de Santana Galvão. Foi realmente assim, muito importante, porque nós conseguimos que ele viesse a São Paulo, porque ele vinha para a Aparecida. Só que nós pedimos que ele canonizasse o Frei Galvão. E ele aceitou de vir, porque... Então ele veio para São Paulo, celebrou aquela grande missa de mais de um milhão de pessoas. E com toda aquela recepção durante o dia, lá na Pernal, no mosteiro de São Bento, com o povo sempre ali. Ele se sentiu muito feliz. E a partir daí, ele teve um relacionamento, assim, também muito fraterno, muito amigo com a Igreja do Brasil. Que canonizou Santo Antônio de Santana Galvão, quando eu era arcibispo de São Paulo. E, portanto, eu tive alguns momentos de convivência muito próximos do Papa Bento XVI. E pude sentir também a figura muito interessante deste Papa, que era muito simples, era muito humilde. E sabia ouvir muito. Oficialmente, o objetivo principal da viagem ao Brasil era a abertura da 5ª Conferência Nacional dos Bispos Latino-Americanos, o CELAM. Em 2005, tínhamos decidido que esse evento seria realizado em Roma mesmo. Mas naquele mesmo ano, conheci Dom Damasceno. E o convidei pessoalmente, em 2005, levando uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, lhe dei de presente, de recordação. Ele não conhecia o santuário, conhecia só de nome. E, naquela época, eu convidei. Santo Padre, o senhor está convidado a visitar a Aparecida. E ele guardou no seu coração, mais do que na sua memória, esse convite. Esse convite foi feito formalmente, através de uma carta, acompanhando esta imagem que eu lhe dei de presente. e pouco tempo depois, o Papa Bento nos respondeu, justamente dizendo que agradecia o convite e que veria a possibilidade de atender o meu convite. Enfim, Aparecida, no Seminário Bom Jesus. A essa altura, já no ritmo do jeito brasileiro de acolher, passei a me sentir em casa. Foi emocionante, porque nós fomos treinados para não nos dirigirmos a ele. E, quando foi a surpresa de cada um, que ele veio até nós, estendendo a sua mão e nos cumprimentando. Então, foi muito emocionante, esse primeiro contato com o Papa Bento XVI. Como é bom estarmos aqui nesta Basílica Mariana, para onde, neste tempo, convergem os olhares e as esperanças do mundo cristão, de modo especial da América Latina e do Caribe. Finalmente, o objetivo principal da visita, a 5ª Conferência Episcopal Latino-Americana. da 5ª, a única realizada num santuário, foi a Conferência que vem aparecendo. O estreitamento com a Igreja do Brasil me fez bem. Até então, sendo ele alemão, o modo de se comportar, até a benção parecia que é um pouco tímida, no Brasil ele abriu o sorriso, e ele aprendeu a sorrir. Até a benção. E aí o Brasil ele abriu o soldado, e ele não abriu os irmãos. Vamos, vamos, vamos! Com o tempo, as forças físicas se declinam. Somente elas poderiam limitar o andamento de meu pontificado. E não os embates promovidos pelo mundo moderno. Hoje já não tenho o mesmo vigor de XIX, quando fui nomeado prefeito da Congregação da Fé por João Paulo II em 1981. Confesso, uma posição das mais incômodas para mim. E ha revestido questo compito praticamente per quasi tutto il pontificato di Giovanni Paolo II, porque o Papa Voitiwa o estimava muitíssimo e, portanto, o voleva fortemente como prefeito da Congregação. O estimava como teólogo, o estimava pela sua síntese extraordinária de inteligência e espiritualidade e também pelo seu equilíbrio em enfrentar os temas da Igreja. E então, tem sido uma sintonia e uma colaboração entre o Papa Giovanni Paolo II e o Cardinale Ratzinger, que é uma das dimensões mais importantes, provavelmente, do mesmo pontificado de Papa Voitiwa. Os enfrentamentos do mundo moderno eram presentes. Corrupção, pedofilia, aborto, heresias. Entre tantos embates, um deles me afetou. Richard Williamson Após o decreto que revogava a excomunhão, ele provocou grande ira na Europa ao negar o holocausto. Eu não tinha conhecimento de sua posição negacionista. Em 2006, visitei Auschwitz. O holocausto é um fato diretamente sensível para alemães e judeus, e a toda a humanidade. O diálogo precisa ser constante num mundo multifacetado. A religião é uma ponte entre diferentes culturas, raças e religiões. Ao longo do meu pontificado, incentivei essa travessia. Em 2008, já no terceiro ano de papado, houve uma série de denúncias sobre abuso sexual infantil por parte de membros do clero. Foi uma das crises mais sérias da igreja. Encontrei-me com vítimas nos Estados Unidos e na Austrália para pedir perdão em nome da igreja. Também expressei em carta minha perplexidade às vítimas da Irlanda e, por discurso, às de Malta. Ha definido, claramente, que o abuso sexual commesso dai sacerdoti nei confronti de bambini é um abuso do corpo de Cristo. Cadinal Razia, antes da sua eleção, é conseguido portar a autoridade e a responsabilidade para o processo canonico nei confronti de questi atos e de questi crimini da congregação para o clero à congregação para a doutrina da fede, de que ele era o prefeito, o capo. Então, o Papa, depois, no 2010, ha revisionado a lei da Igreja em merito. Daquele momento foram incluídos, por exemplo, os reatos de possesso e disseminação de pedoponografia. Talvez poucas pessoas saibam. Como prefeito da congregação da fé, eu já havia pedido mudanças no Código de Direito Canônico. Embora a pena por pedofilia praticada por um clérigo já constasse no documento, a partir de então, ela passou a constar entre os crimes mais graves da Igreja, tanto quanto os delitos cometidos contra a Eucaristia e a quebra de confissão. O Ben 16, ele foi um grande promotor da purificação dos quadros eclesiais, exigindo que os sacerdotes sejam fiéis à sua ordenação. Então, ele dispensou do ministério muitos que não correspondiam a essas exigências. Distinguimos, forse, a motivação específica de aqueles que se sentem scandalizados por esses crimes que foram revelados nos últimos tempos. Eu posso capir que, em vista de tal informação, sobretudo se são vicinos a pessoas próprias, um dizem que isso não é mais uma minha Igreja, a Igreja era, para mim, forza da humanização, da moralização. Se os representantes da Igreja fazem o contrário, não posso mais viver com essa Igreja. Eu penso, falando com essas pessoas, nós temos que ir para o fundo a essa questão, que coisa é a Igreja, que coisa é a diversidade, porque são na Igreja, mesmo se existem scandais de humanidade terríveis, e, assim, renovar a consapevolezza da especificidade dessa Igreja, do povo, de todos os povos, que é o povo de Deus, e, assim, imparar, soportar também os escândalos e trabalhar contra esses escândalos, próprio, sendo no interno dessa grande rete do Senhor. Ele começou a tomar medidas muito radicais, realmente muito fortes, ele combateu de toda forma, ele combateu esse, digamos, esse escândalo todo, essa crise toda, e, depois, legou isso também para o Papa atuar, que também assumiu essa questão de que, nessa matéria, a tolerância é zero. Em 2011, no pontificado de Papa Benedetto, a Congregação pela Doutrina da Fede escreveu a todas as conferências episcopais uma letra em que não só venia explicada a legislação, as nuas normas, mas a pedido a todas as conferências episcopais do mundo, que são certamente 110, de produzir uma primeira boça per l'Ineguida, e que, depois, seriam revistas e, depois, digamos, aprovadas pelo território de ciascuna de estas respectivas conferências episcopais. Em este documento da Congregação pela Doutrina, venivam explicadas cinco áreas que deviam ser copertas d'Ineguida. A partir daí, os bispos passaram a ser obrigados a comunicar os casos de pedofilia à Santa Sé. Convocou, no meio de tanta crise, um ano sacerdotal, então, redescobriu o papel dos sacerdotes na Igreja. Esse ano sacerdotal ajudou os padres de novo a erguer a cabeça e poder dizer que, afinal de contas, os padres não podem ser acusados disso. Existem padres, sim, mas não os padres, não podem ser acusados disso. E, assim, é sucedido e das pessoas envolvidas, para que o Senhor lhe proteja, lhe custodisse em situações penosas e nos perigos da vida. Ele pensava que fosse uns mil padres, alguma coisa assim, que viesse. Só que, com o tempo, aos poucos, foi aumentando o número. No final, eram 16 mil. Era mais da metade da praça de São Pedro. E ele ficou muito comovido, muito feliz. E, sobretudo, naquela noite anterior, na vigília, ele chegou a se emocionar. Dio se serve de um pobre homem ao fim de ser através de Lui presente para os homens e de agir em seu favor. Esta audacia de Dio, que a desigualdade afina a si mesmo, que, por conhecendo as nossas debolezas, ritém de que os homens capazes de agir e de ser presente em veje sua, esta audacia de Dio é a coisa veramente grande que se nasconde na parola sacerdócio. Ainda em 2010, surgiram denúncias de desvio de dinheiro no Instituto de Obras Religiosas da Igreja. Para mim, a instituição sempre foi um grande ponto de questionamento e dei vários passos para reformá-la. Trabalhei sempre em silêncio, tanto no aspecto legislativo quanto organizativo. No fim daquele ano, promulguei leis para fechar qualquer porta à lavagem de dinheiro. Fiz mudanças na direção da instituição. O Papa tomou conhecimento de tudo isso e tomou realmente medidas, medidas iniciais para justamente corrigir esses desvios da Igreja e também esses desvios em relação também, digamos, à questão financeira, econômica que estava ocorrendo no Vaticano e precisamente neste banco, denominado Banco do Vaticano. O Papa foi muito corajoso. Os embates se sucediam. Em 2012, documentos oficiais que haviam sido roubados foram divulgados. Em um organismo composto por milhares de pessoas, é impossível que todas sejam boas. Há que se considerar que isso existe e é muito doloroso. Mas existem pessoas muito boas e isso supera todo o restante. E ainda digo, o mundo é assim. Na rede, sempre há peixes bons e ruins. A imprensa, vamos dizer, machucou muito, eu creio, o coração de Bento XVI, com certas afirmações que ele nunca disse, com certas, digamos assim, opiniões que não tinham nem pé nem cabeça, que saíam assim a improviso, com certas comparações que não tinham nenhum sentido. Ele era simplesmente alguém que queria fazer e cumprir a sua missão. Que o Bento XVI, embora ele tenha sido atacado e criticado como um político não tão hábil. Temos obras de vaticanistas que vão falar de uma crise de um papado. Eu fico aqui com a máxima do Hans, os von Balthasar, que dizia que para você entender um pontificado, você só entende depois. É preciso ter a energia das crianças. É preciso ter também a curiosidade que elas têm do mistério da fé. A minha catechista, preparando-me ao dia da primeira comunhão, me disse que Jesus é presente na Eucaristia. Mas como? Eu não o vejo. Sim, não o vejo, mas existem muitas coisas que não vejo e que existem e que são essenciales. Por exemplo, não vejo a nossa razão, mas ainda temos uma razão. Não vejo por exemplo a corrente elétrica e ainda vemos que existe, vemos este microfone como funciona, vemos as luzes. Então, com uma palavra, as coisas mais profundas que realmente portam a vida e o mundo, não vejo, mas podemos ver, sentir de efeito. No início do meu caminho de fé havia uma guerra, a segunda guerra mundial. Aos 16 anos, fui obrigado a servir meu país e compreender os horrores e a miséria humana. esta pergunta, como é que a primeira guerra foi? A segunda guerra mundial, a segunda guerra mundial. Ratzinger, o santo padre, foi chamado em 1943 a Munique, na artilharia para trabalhar com canhões. Éramos jovens do ginásio, de dia e sudávamos, e à noite deveríamos estar nos campos de batalha e armar os canhões que deveriam combater os inimigos. Em 1944, ele se tornou soldado e foi mandado para o combate contra os russos que já estavam na Hungria e então foi ferido no braço. Depois de alguns dias, partiu para encontrar seus pais, mas um comando à procura de desertores o encontrou. Ser preso sem documentos e fugindo significava a morte, mas como ele estava gravemente ferido, o deixaram partir. Eram tempos terríveis. Não era o bom combate que almejava combater, como apóstolo Paulo. Antes de me tornar o sucessor de Pedro, fui forjado na fé ainda menino. Meu pai, comissário, minha mãe cozinheira. Minha irmã Maria, dedicada à família. E meu irmão foi ordenado sacerdote junto comigo. Eu tinha 24 anos. Sonhava em ser professor de teologia. Tornei-me vice-reitor da Universidade de Ratisbona. Professor na faculdade de Freising, até me tornar doutor em teologia dogmática. Mecionei bom, Mönster, Tubinga. Sim, como professor, Ratzinger, aqui em Regenburg, já era o mais famoso de todos os outros da universidade. Tantos estudantes vinham do exterior, até mesmo de outros continentes, para ouvir suas aulas ou fazer a tese de doutorado com ele. O primado de Deus é o primado do amor e da verdade. Amor e da verdade talvez sejam as duas categorias, ou as duas palavras que ele mais aplica a Deus em todo o seu pontificado. Então, da minha perspectiva, se eu pudesse resumir a teologia do Ben 16, é radicada na fé, no anúncio, na liturgia da igreja e que tem acima de tudo um discurso central sobre Deus. Então ela é verdadeira teologia, é um verdadeiro discurso sobre Deus. A universalidade do catolicismo, a sua pluralidade, homens provenientes de todas as partes da terra, se encontraram e, unidos pelo mesmo ministério episcopal, puderam dialogar e buscar uma estrada comum. Concílio Vaticano II, uma experiência inesquecível. Concílio Vaticano II, com entusiasmo, era uma expectativa incrível, esperávamos que tudo deva se realmente vinha um novo Pentecoste, uma nova era da Chiesa, porque a Chiesa era ancora abbastanza robusta in quel tempo, a prassi dominicale ancora buona, anche le vocazioni al sacerdote e alla vita religiosa erano già un po' ridotte, ma ancora sufficienti, ma tuttavia si sentiva che la Chiesa non va avanti ma si diminuisce, che sembra piuttosto una realtà del passado e non la portatrice del futuro. E adesso speravamo che questa relazione si rinnovi, si cambi, che la Chiesa di nuovo sarebbe forza del domani e forza dell'oggi. E abbiamo saputo che, diciamo, la relazione tra la Chiesa e il periodo moderno dall'inizio era un po' contrastante, cominciando con l'errore della Chiesa nel caso di Galilei e si pensava di correggere questo inizio sbagliato e di trovare di nuovo l'insieme tra la Chiesa e le forze migliori del mondo per aprire il futuro dell'umanità, per aprire il vero progresso. In 1977, fui nomeato arcebispo di Munich Freising, pelo Papa João Paulo VI. No mesmo anno, fui feito cardeal. O periodo in cui Ratzinger se tornò arcebispo è stato molto movimentato. Seu predecessor fu il cardeal Giulio Doffner, che partecipò del Consiglio Vaticano II e fez conhecer as novidades em sua arquidiocese e, depois, para Ratzinger, foi um desafio conseguir transformar as realidades do concilio numa prática moral e espiritual a ser vivida na arquidiocese. Ele era um pregador excelente e, por isso, as pessoas vinham de fora para ouvir suas homilias. Colocações muito simples e compreensíveis que levavam a um aprofundamento teológico. Ele tinha uma voz clara, um modo lúcido de expor-se. Eu penso que essa foi uma estratégia do cardeal para traçar o caminho espiritual de sua arquidiocese. Participei do primeiro conclave de minha vida e de outros três. O que elegeu João Paulo I, cujo pontificado foi breve, e, em 1978, João Paulo II e aquele de dois mil e cinco. Extra homens. No pontificado de João Paulo II, novos rumos para a igreja, novos rumos em minha missão. Assim, em 1981, fui nomeado prefeito da congregação para a doutrina da fé. O cardinale Ratzinger, em sintonia com o Papa, enfrentou com muito coragem de temas difíceis, que são também objetos de grandes discussões. Os brasileiros sabem o temas da teologia da liberação, por exemplo, em que, em sintonia com o Papa João Paulo II, o cardinale Ratzinger, enfrentou com coragem o que ele era um problema serio de conservação da boa doutrina da Chiesa Cátolica com o risco de contaminação do ponto de vista marxista. A promissão da homens não queremos, como já disse da Sua Excelência, impedir esta promissão, mas liberar esta promissão da obstáculo, da doutrina que parecem ajudar, mas de fato impedirão de reformas, porque tendem a um sistema totalitário. entre outros embates naturais de quem ocupa esse importante cargo da igreja, enquanto prefeito da congregação da doutrina da fé, eu pude dirigir a redação do catecismo da igreja. – Julio. A B leavez da família a veniu. Palestinians! A compartimento da casa. A problema de ninguém é falso e indefinimento. Aujourd'hui, 여러분, se é a problema de todos os independentistas, são a problema que o problema é mais forte do passado e então o problema da catechização e evangelização é muito mais difícil do que em diferentes tempos. Eu acho que o primeiro ponto é a boa catechização, que é a preparação para a faith e a educação para a faith, realmente a faith da igreja é presente, e eu acho que a catechism da catechização é uma ótima ajuda para ver, universamente, o que realmente é a faith da igreja e o que realmente não. E o novo compendio que estamos preparando vai ser outra ajuda para fazer mais acessível o grande catechismo no trabalho prático da catechização. Antes mesmo de ser Papa, ele foi um grande cardeal, um grande teólogo, e a sua teologia permanece. Ela vai, pelos séculos afora, certamente ser reconhecida como uma grande contribuição para a teologia, para a vida da igreja. No entanto, o terceiro conclave de minha vida me levou ao pontificado. A guilhotina, afinal, pairou sobre minha cabeça. Então, eu tenho com certeza, que não me levou de certeza. não. Você tem jovens e melhores, que com muito diferente, com muito diferente e com muito diferente a essa tarefa. Em esta situação, em que o Senhor me não escutou, em que o Senhor me 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 escutou, an o que você predestou. Verde-se não. Ele escreve, se é assim, se você diz, como você disse sobre o grande pegue-se, o Papa disse. E esse livro me foi ao coração. Bequem são as weis das Senhor não, mas nós não somos para a equilíbete, mas para o grande. para o bom. Nomen impôsuit benedicti decimisexti. Depois do grande Papa Giovanni Paolo II, os senhores cardinales Hanno eletto a me un semplice e umile lavoratore nella vigna del Signore. Mi consola il fatto che il Signore sa lavorare e agire anche con strumenti insufficienti. E soprattutto mi affido alle vostre preghiere. Nella gioia del Signore risorto, fiduciosi del Suo aiuto permanente, andiamo avanti. Il Signore ci aiuterà e Maria, Sua Santissima Madre, sta alla nostra parte. Grazie. Non abbiate paura di Cristo. Egli non toglie nulla e dona tutto. Chi si dona a Lui, riceve il cento plo. Não há amor sem sofrimento, sem o sofrimento da renuncia a si mesmo, da transformação e purificação do eu para a verdadeira liberdade. Onde non houver algo pelo qual vale a pena sofrer, tambem a propria vida perde o seu valor. Non sono più Pontefice Sommo della Chiesa Cattolica, fino alle otto di sera sono ancora poi non più. Sono semplicemente un pellegrino che inizia l'ultima etapa del suo pellegrinato in questa terra. Entro agora no ultimo periodo de mia vita. No lento declino das forças físicas, estou peregrinando interiormente rumo a casa do pai. Foram nove anos contemplando os Jardins do Vaticano, um tempo profundo de reflexão. Entre orações, artes e leituras, acompanhou os acontecimentos do mundo. Visitas eram poucas, mas seu sucessor Francisco foi um amigo presente. Com respeito, apresentava-lhe os novos cardeais da igreja. Bento XVI deixou o mosteiro uma única vez para se despedir na Alemanha do seu irmão mais velho, que veio a falecer poucos dias depois. Em seu último ano de vida, ao ser acusado de omissão em casos de abuso, na época em que era arcebispa em seu país natal, expressou às vítimas profunda vergonha, grande dor e sincero pedido de perdão. Em breve me encontrarei perante o último juiz da minha vida. Embora eu possa ter muitos motivos de temor e medo, quando olho para trás em minha longa vida, sinto-me, em todo caso, com um ânimo alegre, porque confio firmemente que o Senhor não é apenas o juiz justo, mas, ao mesmo tempo, o amigo e irmão que já sofreu ele mesmo, minhas insuficiências, e é, portanto, ao mesmo tempo, meu juiz e defensor. A amizade com o juiz da minha vida me permite atravessar a porta escura da morte, com confiança. Lúcido e fisicamente frágil, em 2022, Josef Hatzinger viu chegar sua 95ª primavera. Diante do encontro definitivo com Deus, peregrinou para os Jardins Celestes. A amizade com Deus, Amizade com Deus,